Na parede deste hostel no Rio de Janeiro, as boas-vindas para gente de todo canto do mundo. A vista privilegiada é apenas um dos motivos que atrai os gringos à cidade maravilhosa. Andrés veio da Colômbia para curtir o carnaval, mas gostou tanto da cidade que já estamos em julho e ele ainda não conseguiu voltar para casa. Ele conta que ficou encantado com a alegria do carioca e aprovou a hospitalidade com que foi recebido. É hermoso, é um lugar incrível e, aparte disso, lugares como este, o Hostal, o Hostel Bar, capturam muito bem o seu público. A gerente do hostel diz que recebe estrangeiros o ano inteiro e que no verão o número chega a 70% dos hóspedes. Segundo ela, é importante estar bem preparado para atender este público. Nós temos os nossos canais de busca, os canais que o pessoal procura, o Hostel, procura hotéis. E é aquela coisa, no site a gente sempre coloca as fotos, as melhores fotos, colocamos promoções, que isso também interessa muito o pessoal, o público. A satisfação dos hóspedes de Itaís confirma os dados da pesquisa do governo federal sobre o turismo internacional no Brasil no ano passado. 37 mil estrangeiros responderam sobre a qualidade da infraestrutura e dos serviços, como hospitalidade, aeroportos e segurança. 15 dos 16 itens avaliados tiveram mais de 72% de aprovação. A hospitalidade brasileira e os alojamentos do país foram os itens mais bem avaliados pelos estrangeiros, com 98% e 95% de aprovação. O sol e a praia continuam sendo os principais atrativos do turismo de lazer. O Ministério do Turismo tem melhorado e tem incentivado principalmente a questão da qualificação por meio de programas, o Pronatec, tem agora o Brasil Braços Abertos, que é a qualificação da mão de obra, aquele que recebe o turista. Se eu tenho um melhor atendente, um qualificado, eu com certeza vou atrair mais turistas. A pesquisa também mostrou que 95% dos estrangeiros querem voltar ao país. É o caso desta polonesa, que aproveitou as férias para conhecer o Rio, Manaus e Salvador. Ela diz que está impressionada com as belezas que conheceu e já tem um lugar favorito. Este empresário da Bélgica veio com toda a família e diz que a viagem está sendo incrível. Agora, eles seguem para o Amazonas e já sentem saudades do Rio. Obrigada!